O resto vai acontecer, quem é pra ficar contigo nunca vai deixar você E que todos seus amigos já pensaram em te fuder Negra é só pra dar real e exigir atenção Sabe em quem confiar, que quando encender a mão Nem já se eu trago todos, essa não é sua função Invenciar no seu olho quem te chama de irmão Maldito, sente o nome que confia no outro